Vou voltar pra casa e ainda tão vindo me receber Quê? Não entendi Ei, por que vocês tão aqui? Oi Uau VIP Uau Uau, você tem o cabelo tão lindo Ah, pode tocar nela? É claro Eu primeiro Eu primeiro Que cabelo sedoso Ai, que é isso? Eu acabei de voltar pra casa Cassie Oi, Tina Tá de brincadeira? Tyler E aí, Tina? Tô feliz que você voltou Fala com a nova sereia Eu não quero falar com ela Tranquilo Você tem uma cauda tão linda É, muito linda tua cauda Sim Sim Eu também sou uma sereia Ah Oh, eu também tenho cauda E daí, a gente já viu você A Ariel é melhor É Com certeza Que amiga vocês são Eu fiquei fora tanto tempo e nem pra ir me receber Droga Desculpa É que Ariel, ela é tão... Tão... É que ela é tão... Ela é tão... O quê? Ela é uma sereia normal como eu Hum? Ah! Que isso? Pra que gritar? É assim que peixe come Morte o anzol pra gente botar você no aquário E deixar no porão Um peixe feio desse tem que ficar trancado Por que tão mexendo comigo? Deixe a Tina em paz É O que foi? Vocês curtem mais Ariel do que a Tina Ela é uma sereia legal Mas essa aí parece uma truta descamada Vamos, tô entediada Caramba Até as górgonas gostam da Ariel Mas o que ela tem? Resumindo Ariel é a sereia de um conto de fadas Ariel vivia muito bem com seu pai Tritão Mas um dia Teve um trovão Ariel e seu pai se assustaram Era a bruxa Úrsula Ela resolveu estragar o casamento da Ariel com o príncipe Ela pegou Ariel e Solte a minha filha Ih, jogou Ariel num portal Pro nosso mundo NÃO Ah, que pena do pai da Ariel Mas que lorota O conto de fadas nem é assim Ela é uma mentirosa Não Qualquer um pode ter escrito o conto A história da Ariel é de verdade Cê vai entender tudinho quando conhecer ela É, inclusive Ela tá dando uma festa na piscina Bora Vai, vai, vai Toma, segura Joga de volta Opa Olha que legal que tá aqui Oi pessoal Meninas Tô tão feliz de ver vocês E aí, Tino? Aham Beleza Joga, joga de novo Ariel Não liga pra Tina É que... Deixa quieto Bora Meninas Aqui tá da hora Venham também Beleza Mas eu tive uma ideia Bora gravar um vídeo lindo da Ariel Uau Que da hora Toma, cuidado Ah Ah não Me desculpa Não foi a minha intenção Boa A Tina é uma otária Ah Ariel é a sereia mais maneira Como você se secou tão rápido? Ué, como assim? Todas as sereias ficam com uma cauda quando se molham Você é uma impostora? Eu não sou impostora É que eu sou filha do rei dos mares E só me transformo quando eu quero Ó Olha Ariel 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 Dá pra me ajudar? Ah Ah, desculpa, mas a gente quer ficar mais um pouquinho Aham Melhor você esperar ser casas sozinho Aham Oi, Tyler Ih, qual foi? Eu tô com as meninas Ih, eu tô com as meninas Ih, eu tô com a gente assistindo nessa Ariel Opa Ih Ariel Ariel Que palhaçada Que palhaçada Por que que ele não tá atendendo? Quem? O Tyler Era pra ele ter voltado a dois minutos da piscina Aham Para de escândalo O Tyler ia passar na casa da Ariel Ah, é verdade Ela tava mal Como é que é? Então meu namorado tá com uma menina desconhecida e não atende telefone Tina, se acalma Ariel tá doente mesmo O Tyler só tá ajudando Ai, ela é meu Aham Ela tá precisando de um calmante Olha só quem tá dando piti A escamosa tá bravinha porque foi trocada Aham Não chora não Nós temos um presentinho Aham Aham Cês tão loucas Como que uma seria vai comer rolinho de peixe? Aham Suas loucas Aham Dá pra ouvir lá de fora do corredor que a Tina tá de volta Por que esse escândalo? Essas idiotas me trouxeram rolinhos de peixe Ah é? Da hora Bora meninas O que? O que é isso? Você é professora, bota ela de castigo Não vem me falar o que fazer A aula começou, sentada em silêncio Sintem-se também meninas Ai Vou pôr um pouco de açúcar e você já vai melhorar Opa Tô Obrigada Tá com um gosto meio estranho Estranho? Ih Acho que coloquei sal sem querer Deixa eu refazer Ei, não precisa Gosto de água salgada que nem em casa Cê tá melhor? Não Eu tô com sono Mas tô com medo de piorar enquanto durmo Hum, então eu fico aqui contigo Você pode me abraçar? Assim eu durmo melhor Hum, claro Você é tão legal Desculpa ficar dando esse trabalho É que a Úrsula deve ter feito alguma coisa E agora eu me sinto mal no mundo de vocês Foi mal Não esquenta O importante é que você fique melhor Onde que ele tá? E aí? Desculpa o atraso Onde você tava? Tá duas horas atrasado Tava saindo com a tua Ariel? Ela não tava se sentindo bem Era pras meninas avisarem você O que que é isso? O que que é isso? Ah, a Ariel deve ter sujado enquanto ela dormia O que? O que cê tava fazendo na casa dela enquanto ela dormia? Mulherengo Ah, cê tá louca? Cê caiu fora daqui e foi lá pra aquelas ilhas sem avisar pra ninguém A Ariel foi a única que me deu apoio Ah, única? Então vai lá com a Toriel Deixa ela te apoiar Cê tá falando sério? Você assume do nada sem falar pra ninguém E agora tá me culpando por eu arranjar uma amiga em vez de sofrer por tua causa? Quem sabe cê devia achar uma nova namorada Porque eu não vou tolerar esse tipo de comportamento, entendeu? Então some! Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E agora faz assim Isso Aham Ah 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 Por que tá tão triste? Nada novo, mais uma briga com a Tina Ah Pega Entendi É que Ela tá brava de eu ficar muito tempo junto com a Ariel Eu quero a amizade dela E não quero perder a Tina Hum Chame ela pro encontro Explica tudo pra ela e Certeza que vocês vão se entender Hum Boa ideia Valeu, Eva Tyler Onde vai? Bora tirar uma foto? Desculpa, mas Eu tenho que ir Quero fazer as pazes com a Tina Até depois Tchau Posso tirar foto contigo? Ah Ei, Ariel Oi Ah, o que? Posso tirar uma foto junto contigo? Ah, claro Boa Você acha que o encontrinho na piscina vai consertar os teus erros? Tina Eu e a Ariel somos apenas amigos Eu te amo mais que tudo nesse mundo Continua Você é a mina mais linda, inteligente e divertida que tem E os teus olhos são as coisas mais belas que eu já vi na vida Hum Beleza Tá desculpado Finalmente, a piscina tá livre Podemos nadar tranquilas Aham Não pode ir lá O quê? Essa piscina é pública Alice, vamos Já falei que não pode A piscina foi alugada pra um encontro Que encontro é esse? Quem foi que alugou? Ah Escamosa idiota Agora ela vai ver só o encontro Eu já falei A piscina tá ocupada Voltem daqui duas horas Acho que tá na hora de acabar com esse encontro Ai, mas que droga Vocês de novo A piscina tá ocupada Cai fora Ai, que bonitinho Defensor da escamosa Você devia sair aquarial Pode ir caindo fora daqui Antes que eu chame a segurança Eu vou resolver isso agora Ah, já tamo de saída mesmo Não liga Elas são só idiotas Aham Só que agora eu tô com essa droga de cauda Não fala assim A tua cauda combina contigo Você é a mais linda de um jeito de outro É a Ariel Peraí Sim? Ai Que que a Ariel quer agora? Que? Que aconteceu? Tá, já tô a caminho Foi mal, Tina Mas aconteceu algo com a Ariel Ela tá chorando Vou lá rapidão e já volto Aham 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 Ariel, e aí? Que que houve? Eu? Eu nem sei como te falar Aham 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 Quê? Eu sou um adolescente normal e eu sempre vivi nesse mundo. E não tô no teu conto de fadas. Eu sei que é difícil de acreditar. Eu te reconheci de primeira, mas sabia que você não ia acreditar. Nossa, é difícil. Não, impossível acreditar. Mas você é mesmo, meu príncipe. A Úrsula mandou você pra esse mundo e apagou a tua memória. Mas o nosso destino é ficar junto de novo. Eu amo você. Uau! Eu vou precisar pensar melhor nisso tudo. Com licença. Caramba! Sabia que o Tyler largou o encontro pra ver a Ariel? Aham! Ai, foi demais! Eu entendo que a Ariel é amiga do Tyler. Mas estragar o encontro dele? Aí ela forçou! Ariel tem que ver que não pode fazer isso. Atine nossa amiga! Sugiro colar na cadeira da Ariel. Essa chiclete! Vamos lá! Por que tão perto da carteira da Ariel? Podem abrir do pico. Não é da conta de vocês. Podem se afastando agora. Não encosta na Eva. Aonde você pensa que vai tá querendo um pouco também? Já tô cansada de você, suas górgonas! Dona Christine, essas duas estavam colando chiclete na cadeira da Ariel. O quê? E essas duas vieram brigar com a gente. Ah, já entendi! Que dia, Alice! Isso não é motivo pra ficar brigando! Ah! Ela tá defendendo a gente? Se alguma pessoa ofender a Ariel, basta transformar essa pessoa em um pedaço inútil de pedra! Sem problema! O quê? Ah! Prontinho! Tyler! Horrível! Mais que horrível! O que houve? Enfim, a professora Christie tá do lado da Ariel. Ela transformou a Cassie e a Eva em pedra só porque elas doaram a Ariel. O quê? Tina, você botou as suas amigas contra a minha amiga! Você não me ouviu? As górgonas estão do lado dela, sendo que elas sempre brigaram com as sereias. Tem alguma coisa errada? Você tá paranoica! Não quero mais escutar isso! Espera! O que houve contigo? Você não confia mais em mim? Eu já nem sei mais em quem posso confiar! Ariel falou que eu sou o príncipe dela! E que a Ursula me enfeitiçou e me mandou aqui pra esse mundo! O quê? Mas que lorota! Eu te conheço há dois anos! Exato! Ninguém lembra de mim na infância! Parece que a história do príncipe é verdade! Tyler! Acorda! É mentira da Ariel! O conto de fadas na verdade nem é assim! Tina! Eles escrevem qualquer coisa nesses contos! Desculpa, Tina! Mas acho que... Eu gosto da Ariel! Eu... A amo! O quê? Tamo terminando! Desculpa! Calma, Tina! Porque ela tá guardando as lágrimas numa garrafa! Pra ela não se molhar e não virar sereia! E pra sempre lembrar dessa traição horrível que eu sofri! Ah, Tina! Não é o fim do mundo! Você ainda vai conquistar mais uns mil Tylers! Uns mil? E todos vão me deixar... Ah, e a Cassie só quis dizer que tem vários meninos melhores que ele! Você vai ver! E aí, ele só escolheu com o Ariel e vou me largar! Porque ela é melhor! Tininha, para de chorar! Que tal a gente tomar um sorvete? Ou ir pra lanchonete? Hã? Eu não quero nada! Me deixa! Tô cansada de vocês! Por que vocês se implicam comigo e não com Ariel? Por que que ela é tão especial? Ela é só mais legal que você! E pode se transformar a hora que quer! Que nem a gente! Suas! Tô! Tô! Ariel é a górgona mais poderosa? E vocês mandam os recados dela? Nós não mandamos recados! E ela não é górgona! Só é mais poderosa! Quê? As górgonas estão com medo? A nossa magia não funciona com ela! Olha só quem tá aqui! Mais um outro peixinho podre! E ela tem que aprender quem é que manda aqui! Ai, não! Por favor! Não me transforme em pedra! Tchau, tchau, bacalhau! Como vocês são idiotas! Eu sou imune à magia de vocês! Ai, minha cabeça! E por quê? O que eu vou ganhar? Pede o que quiser, mas para! Beleza! Vocês vão me proteger de todos! Principalmente das sereias dessa área! E obviamente concordamos! Caramba! Então Ariel é muito poderosa! Ela não é uma sereia qualquer! Aham! Eu adoraria que ela voltasse pra casa! Então bora se ajudar! Vamos unir nossas forças! Hum! É uma ideia! A gente se livra da Ariel! E depois a gente se resolve entre nós mesmas! Uhum! Vamos devolver Ariel pro seu pantano mágico! Ah! Uhum! Eva, o que foi? Nada! Olha só pra ela! Toda felizinha! Roubando o namorado da Tina! Deixe estar! Tive uma ideia! Hum! 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 Na verdade, eu não sei jogar direito! Oh! Uma bola! Bora lá jogar um vôlei! É! Bora! Ei! Pega! Ai! Que que é isso? Quem botou essa cola? Ah! Ops! Tavam querendo armar pra cima da Ariel? Será que vocês não aprenderam a lição da última vez? Elas devem estar querendo virar pedra de novo! Uhum! Bora! Deixa elas! Ué! Mas elas... Eu não vou repetir! Eu entendo que vocês estavam defendendo a sua amiga! Eu não fiquei chateada! O que que aconteceu? Hum! Não faço ideia! Oh! Eu já trouxe o necessário! O que é isso? Eu resolvi parar de procurar um jeito de mandar Ariel pra casa! É só deixar uma armadilha com comida de peixe! Pega ela na rede e joga no mar! O que que acharam? Hum! Boa! Por que esse desânimo? Vocês não vão me ajudar? Bom! Eu não tô afim de machucar Ariel! Ela é boa! E... Ela protegeu a gente das górgonas! Mesmo a gente armando pra ela! Cês tão falando sério! Aquela cobra d'água tá acabando com a minha vida! Ela me roubou o Tyler! O Tyler já é bem grandinho! Ele que decide sozinho com quem ele fica! E se agora você tá menos popular que antes, sinto muito! Ariel é mais legal que você! E boa! O que? Fora da minha casa! Vocês não são as crianças amigas? Não perderam! Já tô aqui há dias e não achei nenhuma única palavra de como mandar Ariel pra casa! Hum! Droga! E o que que é isso? Portal para o mundo das sereias! Aí! Achei! Tá! Do que eu preciso? Ai! Achei! Achei! Como? Achou? O quê? Um livro sobre sereias! Aqui ensina você a voltar pra casa! Ou melhor, ensina a chamar teu pai tritão! Hum! O tritão? Hum! É! E ele pode te levar de volta pra casa! Muito legal, né? Você deve estar com tanta saudade do teu pai e das tuas irmãs! Muito legal! Uau! A gente precisa de lágrimas de sereia pra isso, então acho que não vai ter nenhum problema! Mas o segundo ingrediente é um pouquinho mais complicado! Cabelo de Górgona! Ah! Essa não! As Górgonas não vão querer abrir a mão do cabelo delas! Mas... Você se dá bem com elas, então se você chamar elas pra conversar, de repente... Não! Não tem como! As Górgonas não vão aceitar! Então a gente pega sem pedir! Eu posso fazer qualquer coisa por você até virar pedra! Como você é bom amigo! Que fofo! Ai! Hum! Você viu? Ela tinha um bilhete! E daí? Hum! Como e daí? Certeza que o Tyler escreveu! Temos que descobrir! Por quê? A gente concordou de não mexer com Ariel! Mas e a Tina? Será que a gente não liga mais pra ela? Nós somos amigas! E temos que tá sempre do lado dela! Esqueceu o quanto ela nos ajudou? Não, não esqueci! Cê tá certa! Mas como a gente vai descobrir o que era? Não dá mais pra roubar o bilhete! Hum! Tem um jeito melhor! Vamos descobrir! Hum! Ó! Ah! Ó! A página seguinte! O Tyler escreveu o bilhete e arrancou a folha pra dar pra ela! E? Ah! Tudo o que ele escreveu ficou marcado aqui nessa outra página, entendeu? Mas não dá pra entender nada! Oh! Oh! Tá! Tá! Pronto! Ai, meu Deus! Eu descobri um jeito de atrair as Górgonas para roubar o cabelo delas e abrir o portal! Uau! Te vejo! Há cinco no gramado! A gente tem que contar agora pra Tina! Ai, cê tá em casa! Ufa, deu tempo! O que cê tá fazendo aqui? Eu sei que você quer abrir o portal pro mundo da Ariel! Bom, na verdade não é um portal qualquer, mas um portal que só pode ser usado pelo Tretão! Mas como cê ficou sabendo? Tá querendo atrapalhar? Não, não é isso! Eu quero ajudar a pegar o cabelo de Górgona! Vou falar com elas pra Ariel ir pra casa! Você? Vai falar com os Górgonas? Mas vocês se odeiam! Não mais! Elas querem ajudar Ariel e eu também! Eu vi que eu tava errada de implicar com ela! Ela não quis vir pra cá e tá com saudade da família! Oh! Essa sim é a Tina que eu conheço! Bondosa e sempre disposta a ajudar a todos! Calma, sou eu! Para de me segurar desse jeito! A gente ia se encontrar na escola! Eu sei, mas eu tô sentindo o cheiro de perigo no ar! Toma, eu posso acabar me dando mal com as outras Górgonas! Melhor prevenir que remediar! O que é isso? Meu cabelo! E vai logo antes que vejam a gente! Aham, obrigada! Pera, vai precisar de lágrimas de sereia! Não esquece de levar! Tá bom! Espero te ver de novo! Eu! Voltei! Ah não! O que que houve? Dona Christ! Kitty! Ai, vocês viraram pedra! Quem fez isso? Eu! Ariel! Por que você fez isso? A gente tava te ajudando! Como nós combinamos! Nós não combinamos de vocês fazerem o acordo com a Tina! Pensam que eu não fosse saber, hein? Mas e daí? A gente tava tentando chamar o teu pai pra te levar de volta pra casa! Só isso! Era o que você queria! Eu nunca vou voltar lá, entendeu? Tire os óculos! Ai, mas se eu olhar pros meus olhos, eu viro pedra! Eu sei! Vai! Uh-uh! Tá! Ai, minha cabeça! Tire os óculos! Mas para com isso! Cadê as górgonas e a Tina? Era pra elas chegarem a cinco! Mudaram de ideia! Uh-uh-uh! Acho que eu nunca mais vou ver a minha família de novo! Uh-uh-uh-uh! Minha pobre Ariel! Mas não faz mal! O importante é que eu tô contigo! Eu achei você até nesse outro mundo! E nada vai nos separar! Tô atrapalhando ou desistiram de chamar o tritão? Não! Mas as górgonas não vieram! Não faz mal! Eu consegui o cabelo! Boa, Tina! Você é a melhor! Só faltam as lágrimas de sereia! Mas eu não consigo chorar assim do nada! Viu? Nenhuma lágrima! O que que é isso? Lágrimas do término? Sim! As minhas lágrimas de quando você me trocou pela Ariel Tyler! É o último ingrediente! Ah, e agora? Eu não sei! Era pro portal ter aberto! Acho que não deu certo! Ah! Deu certo! Bora atrás dele! Ele! Ele parou! Quem são vocês? E por que me chamaram? E aí? Ah, quer dizer... Boa tarde, rei tritão! Ah, nós achamos a sua filha Ariel e queremos que ela volte pra casa! Minha filha? Cadê ela? Oi, pai! Essa não é ela! Ei, que tá fazendo? Essa é a sua filha! Não é Ariel! É a Úrsula, bruxa do mar! E tudo é revelado! Você não devia ter vindo aqui! Eu vou pegar o teu tridente e dominar este mundo e o reino de Atlântida! Eu não vou permitir! Algum problema? Por que não tá funcionando? Era pra você ter sumido! Que peninha! Que a tua magia é mais fraca neste mundo! Eu avisei que ela não era uma sereia de verdade! Tino, essa não é a melhor hora pra ficar com essa coisa de... Eu avisei! Diga adeus a tua vida, tritão! Não! Eu não vou deixar você acabar com ele! E você não vai mandar no nosso mundo! Quem tá choramingando? Uma sereiazinha infeliz? Pra me derrotar, precisa de poderes das sereias e das górgonas! Mas as górgonas tão brincando de estátuas! Não tão rápido! Que... Era pra vocês estarem petrificadas! Nós também temos nossos segredos! Bora mandar essa bruxa pra Força das Marianas! Esperem! Cadê a minha filha? O que você fez com ela? Fala! Ela! Ela tá presa na minha caverna! Solta o tridente e pode libertá-la! Agora vamos mais longe, Tina! Ah! Ah! Ai meu Deus! Vocês realmente chamaram o rei tritão e derrotaram a Úrsula? E nem chamaram a gente! Uhum! Ah! Eu e o Harry também não vimos nada! Pois é! Como sempre, ninguém lembrou de chamar a gente! Melhor desse jeito! Vocês iam estragar tudo! É verdade! Ué! Não entendi! Vocês fizeram amizade? Hã? Realmente não vimos nada! E aí? Agora o senhor vai voltar e libertar a verdadeira Ariel? Claro! E você não vem? Como assim? Parece que a Úrsula apagou a tua memória! Você é um príncipe! E é o noivo da minha filha! A Úrsula que mandou você pra cá! O quê? Então a Úrsula não tava mentindo! Está na hora! Tem certeza que você quer ir pra lá mesmo? Você nem lembra de nada! É por isso mesmo que eu tenho que ir pra lá! Eu preciso lembrar de tudo e entender quem eu sou! Espero que compreenda! Eu... Compreendo! Tyler! Vamos! Tchau, Tina! Ah! Adeus! Adeus! Tyler! Hahaha! É tudo revelado! Hahaha! O Tyler só tá ajudando! Uhum! Ele é meu! Que? O que com... Desculpa, Ch-China! Ch-China! Nós não mandamos recados! E ela não é gorgona, só é mais forte! Não mandamos recados! Eu... Mas o que que tá acontecendo? Elas querem ajudar El e eu também! Ih, esqueci o resto! Eu... Ninguém viu nada! Nós nos amamos! E amamos vocês também! Hahaha! Que? O que? E... Que? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri